Fala meu povo, sejam todos bem-vindos ao meu canal Truques de Receitas Eu sou Samir Bonifácio e lembra de me seguir no Instagram que aparece aqui embaixo e na descrição do vídeo No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a como tá fazendo um clareamento na sua pele com ingredientes que você tem aí na sua casa E também vou ensinar a fazer uma esfoliação caseira Tudo isso só com dois ingredientes, então vem comigo e vamos pro passo a passo Pra fazer essa receita, isso aqui é arroz que eu já peguei e triturei E a gente vai adicionar uma clara de ovo A clara de ovo de galinha caipira que você tiver aí ou aqueles de granja, enfim E vamos bater isso aqui no liquidificador Se você gosta do tipo de conteúdo que eu faço aqui no canal, já deixe seu like e se inscreve aí no canal A clara de ovo e o arroz triturado no liquidificador, a gente vai bater isso aqui até que fique bem homogêneo Depois de bater tudo, ele fica assim por causa da clara de ovo que ela tende a espumar e ficar mais consistente Aí você tem que bater tudo até que fique bem homogêneo E é só coar numa peneira pra gente usar no rosto Se você quiser mais receitas como essa, lembra de estar deixando aqui embaixo nos comentários Isso aqui na peneira, e uma coisa que vai acontecer com vocês também depois de passar na peneira É que sobra um pouco de grão de arroz aqui que não foi totalmente triturado Esse grãozinho de arroz, use no seu rosto ou no local onde você quer clarear pra esfoliar A gente esfolia primeiro com esse grãozinho aqui e com essa parte que tá aí embaixo que a gente colou A gente vai aplicar na pele depois da esfoliação e vai deixar agir até uns 20, 30 minutos Eu tenho várias receitas aqui no canal onde eu uso a gema do ovo pra você não tá se feitiçando Já que você vai usar a clara nessa receita, a gema tem outras que eu já fiz aqui no canal E todas vão ficar sugeridas aqui em cima nos cards E aqui embaixo tá na descrição do vídeo, é só dar uma olhada e aproveitar essa receita Já voltei, eu já tô com a receita aqui e ela fica bem esbrançada, bem homogênea assim Depois de você bater os dois ingredientes, que é a gema, a clara do ovo e o arroz Aquele restinho de arroz triturado Então galera, pegou aqui, pó tá aplicando na sua pele Lembrando que eu já fiz a esfoliação, a esfoliação com aquele restinho do arroz que fica Só fiz pegar e passar na pele e depois eu passei a água e o sabonete Aplique essa máscara aqui em qualquer parte do seu corpo que você queira usar Pode ser usada em qualquer parte, mas a máscara deve ser aplicada à noite Essa máscara aqui só é recomendada fazer até 3 vezes na semana De 1 a 3 vezes, não mais do que isso Feito isso aqui só à noite, vai passar e vai deixar agir por pelo menos uns 20 a 30 minutos Depois é só você lavar com água e o seu sabonete Lembrando que quando você for usar, você pode armazenar essa máscara aqui na geladeira por no máximo 48 horas Porque não pode usar, tem que ter um intervalo de 24 horas quando você for usar Por exemplo, usa na segunda, na quarta e na sexta-feira Não mais do que isso, dá um intervalo de 24 horas E quando você fizer isso aqui, pode guardar na geladeira Boas aplicações Pode usar em outras partes do corpo, como pernas, joelhos, virilha, axila Apliquei, agora eu vou deixar agir e depois volto pra mostrar pra vocês como ficou Galera, depois dos 30 minutos, a máscara ela seca, ela fica bem grudenta Tipo, quebradiça e dificulta até falar Aí agora é só lavar Se você for puxar em algumas partes, talvez saia Mas depois disso, eu venho pra mostrar o resultado pra vocês Eu já lavei o meu rosto só com água e sabão E olha, o rosto fica bem seco e bem limpinho Aqui eu tava com as marquinhas de crás que eu tinha espremido Mas já clareou bastante essa marca O rosto, você sente que ele deu um estirado, uma puxada Principalmente onde tem arrugas Por causa dessa máscara Então pode estar aplicando que ela tem um resultado e um efeito muito bom Principalmente porque é barato E tem um resultado tão bom quanto alguma máscara Ou algum produto que você compre que seja bem mais caro O vídeo de hoje ele é até aqui Se vocês gostaram, deixa o like aí Se inscreve no canal, ative a notificação pra não perder nenhum vídeo novo Até o próximo vídeo, valeu e um beijão